Quarta estação, Jesus se encontra com a sua mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Aqui, o olhar de Jesus se encontra com o olhar de sua mãe, que não diz nada, mas Jesus sabe, ela está aqui. Aqui sua mãe diz, eu estou com você. Assim, Mãezinha Nossa Senhora, pedimos que a Senhora também esteja conosco, nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, que a sua presença ao nosso lado possa dar este conforto que a Senhora deu a nosso Senhor quando carregava a sua cruz. O conforto de saber que não estamos sozinhos, que temos uma mãe que olha, que zela e que cuida de nós. Cuida de nós também no caminho da nossa Via Sacra. Tchau. 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 Tchau.